O que é a coerência das políticas públicas? O que é o fato de alcançar esses objetivos é quase exclusivamente uma questão de política pública para gerir todos os antagonismos e as sinergias. Os governos, para realizar as políticas públicas, dispõem de uma variedade de ferramentas, ferramentas destinadas a ações a curto prazo, ferramentas destinadas a ações mais a longo prazo. As ações a curto prazo são o que chamamos de economia, as políticas conjunturais que visam a agir sobre o crescimento, o emprego, a estabilidade dos preços, os equilíbrios exteriores. Os governos têm à sua disposição vários tipos de políticas. Em primeiro lugar, a política orçamentária. Por exemplo, se queremos efetuar uma política de reativação, podemos aumentar as despesas públicas, o que contribui para aumentar a procura dirigida às empresas de criar a atividade e o emprego. Temos, em segundo lugar, as políticas fiscais, que consistem em agir sobre as taxas de imposição, de contribuição, do aumento dos agregados familiares, diminuir a taxa de imposição das famílias, que contribui a aumentar o poder de compra e a capacidade em consumir e a reativar a procura. E toda a procura dirigida às empresas temos a política monetária, que permite agir ao nível das taxas de juros, o volume dos créditos disponíveis na economia, o acesso ao crédito para os agregados familiares, aumentar a procura também. E políticas de outro nível, são políticas regulamentares, por exemplo, uma decisão que consiste em criar um salário mínimo ou aumentar este salário mínimo. Temos, depois, as políticas que visam estruturar essas economias a médio e a longo prazo. Chamamos essas políticas as políticas estruturais, o que terá um impacto sobre o potencial de crescimento dessas economias, a nível da repartição setorial, a nível das especializações setoriais, por exemplo, a nível da agricultura, indústria, do terciário, e também poder, pode agir e ter um impacto a nível da coesão social. Os governos podem escolher, optar por diminuir as desigualdades, ter uma política social intervencionista. Trata-se aqui de uma escolha de política económica. Exemplo de política industrial, nos países em desenvolvimento, na história recente, a partir dos anos 60, em alguns países lançaram-se na criação de zonas francas de exportação. Essas zonas, fundadas, a maioria das vezes, no tais estilo, se citarmos as ilhas maurícias e a Tunísia, têm direitos de alfândega favoráveis para a importação das matérias-primas, vantagens fiscais. Trata-se de implementar uma estratégia voluntarista de promoção das exportações. Temos, na área agrícola, várias alavancas de que dispõe o governo, por exemplo, a implementar subsídios para determinados bens agroalimentares e bens alimentares, o que permite garantir um rendimento mínimo para os agricultores. Ou, antes, pelo contrário, o governo pode optar por diminuir os preços para que esses bens alimentares para a exportação sejam competitivos nos mercados internacionais. Essas políticas podem ser acompanhadas por políticas de formação, políticas em termos de inovação, de investigação e cada vez mais políticas ambientais. Eu vou dar o exemplo do quadrado mágico de Caldor. Caldor, que é um economista pós-kenesiano, que aconselhou vários governos, a Sul e a Norte, nos anos 60 e 70. Mostra que temos quatro objetivos de política económica dificilmente conciliáveis. O crescimento, o emprego, a estabilidade dos preços e os equilíbrios externos, entre os quais o balanço comercial, mas não só. Estar o exemplo de uma política de reativação, quer por venha do aumento das despesas públicas, política orçamentar ou política fiscal, diminuição da taxa de imposição, ou uma política de ordem regulamentar, ou seja, o aumento do salário mínimo vai levar ao crescimento, vai criar emprego, podemos referir-nos ao ODS 8, que visa promover o crescimento, o emprego e o trabalho decente. Mas Caldor observa nas séries de números de estatísticas a longo prazo, nos países desenvolvidos e em desenvolvimento, que este crescimento e por vez esta diminuição da taxa de desemprego são acompanhados por uma inflação que vai realmente penalizar o poder de compra dos agregados familiares e vai ser desfavorável para a competitividade dos países, já que esta inflação vai aumentar o preço das exportações em relação às importações. Podemos referir-nos relativamente aos equilíbrios exteriores, ao ODS 17, que se refere à parceria internacional entre os quais o comércio entre os países, mas também as relações entre os atores públicos, privados, etc. O Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 17, que não tinha levado em consideração Caldor, era a dimensão da desigualdade, que é cada vez mais importante na agenda internacional, nomeadamente a agenda ODS 10, como sabem, a redução ou a erradicação da pobreza, ODS 1. O vínculo entre crescimento e desigualdades, ou a diminuição das desigualdades, não é automática, muitas vezes a redução das desigualdades deve ser objeto de uma política voluntarista, antes de mais uma política, uma questão de política pública, uma questão de política pública. O ambiente, também nos anos 60 e 70, a questão ambiental verificava-se menos, mas hoje também temos a necessidade de acompanhar este crescimento por políticas de preservação do ambiente, de terem, de levar em consideração a mudança climática, etc. Portanto, aqui referimos ao ODS de 11 a 15, consumo e produção sustentáveis, cidade sustentável, preservação dos ecossistemas marinhos e terrestres e luta contra as mudanças climáticas. No fim, podemos ver que as políticas públicas são questões de opções e a problemática da coerência entre essas políticas públicas é muito importante. disso deve assentar, antes de mais, numa capacidade dos governos em elaborar estratégias de médio e longo prazo, para uma capacidade em fazer escolhas entre políticas ou ferramentas de políticas que podem ter efeitos cumulativos positivos, podem ter também efeitos contraditórios, podem ter também efeitos cumulativos e negativos. Em fim de contato, depois dessas políticas realizadas, uma capacidade em pilotar ação pública e isso assenta na qualidade das instituições e economistas, há vários anos, nos anos 60, vemos a emergência da corrente da economia institucional e os mesmos economistas da corrente dominante entenderam o interesse de levar em consideração a qualidade das instituições nas suas análises e isso entra na ODS 16, paz, justiça e eficácia das instituições. Devemos reter, se tivermos de reter alguns pontos, o objetivo das políticas públicas é gerir objetivos antagonistas, como são os objetivos de desenvolvimento sustentável, os governos têm a se dispor várias ferramentas que são fundamentais, a escolha das políticas públicas muitas vezes compromete de maneira sustentável e duradoura os países, não existe uma boa política pública sem instituições de qualidade e sem vontade política. e sem vontade política. a escolha da corrente da corrente da corrente da corrente da corrente da corrente da corrente, Amém.